Tudo bom pessoal? Sou o Kaé do Kaé Centro Automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro mecânico atornado em reparação automotiva há mais de 20 anos. No vídeo de hoje aqui pessoal, mais uma super dica do Renegade da Toro. Eu já tenho até alguns vídeos trocando tanta bucha da barra estabilçadora que dá muito barulho na Toro quanto no Renegade. E o vídeo aqui pessoal é de um Renegade, mas a barra é a mesma barra. O que acontece? A gente trocou a segunda vez que eu troco a bucha para esse cliente. A primeira vez durou 3 meses, era uma marca bem inferior, kit companhia não aconselho. Aí ele veio depois de uns 3 meses com a folga e falou, vamos tentar encomendar uma melhor. A melhor que nós encontramos, que fornecia, era a Sampel. Mesmo assim só durou 6 meses. Aí ele voltou essa terceira vez aqui e falou, não, agora vamos substituir a barra completa. Porque não adianta ficar trocando a bucha daqui 6 meses e estar retornando aqui. É um serviço até meio grande ali, tem que remover a barra, dar uma pequena baixada no agregado. Aí ele falou, não, Caio, então vamos fazer a substituição da barra completa. Aí vocês vão ver quem que é o fabricante da bucha, da barra que vem completa, da barra genuína. A primeira vez que eu troquei essa bucha, pessoal, o veículo estava com 100 mil quilômetros. Então não tem comparação uma bucha que vem genuína com as buchas que são fornecidas no mercado de reposição. Troquei a barra completa, mostrei o passo a passo aí, o vídeo ficou bem legal. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o like aqui, que o like é muito importante. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Olá, pessoal, estou com essa Renegade aqui diesel. Esse veículo aqui, pessoal, já trocamos a bucha da base da abusadora duas vezes. E ela dá uns 6 meses, dá um barulho enorme. Esse cliente aqui, ele pega muita terra, ele mora numa chacra. Então talvez até isso tenha facilitado esse desgaste. Primeira vez, instalamos um kit de bucha da Kit Companhia, não aconselho, elas são muito ruins, muito ruim mesmo. Essa aí durou 3 meses. Infelizmente, a Axios, que é a minha preferida aqui, ela não fabrica essa bucha. E na Fiat, pessoal, se você tiver que trocar aqui, ou na Jeep ou na Fiat, se você tiver que trocar a bucha da barra estabilizadora, não vende. Tanto a diesel quanto a flex, só vende a barra completa. Essa barra aqui sai na média de R$1.700, porque ela é aquela barra mais grossa da versão diesel, tanto da Toro quanto do Renegade. Então eu estou fazendo a substituição aqui dessa... Vou ter que substituir essa barra estabilizadora completa. Pois, já como eu mencionei, instalamos uma bucha da Kit Companhia, porque não tinha outra na nossa cidade. Eu ia gravar antes aqui, pessoal, mas na correria está tremendo aqui. Muitos serviços, mas graças a Deus. Então, aí trocamos a bucha da Kit Companhia. Kit Companhia, durou uns três meses, voltou a bater. Aí eu sei que a Kit Companhia não é uma marca boa. Eu não instalo nada da Kit Companhia, não tivemos opção. Aí encomendei com o meu fornecedor do melhor fabricante que fabricava, que no caso era a Sampel, como eu mencionei, AXI não fabricava. Aí, pessoal, instalamos da Sampel, mas durou só uns seis meses também. Acredito eu, até por esse monte de terra, está vendo? Então, é um veículo... Se você, de repente, não tem um uso tão extremo como essa Renegade, que esse cliente mora em Chakra, essa é aquela versão 4x4 turbo diesel, então, talvez até resista. Mas aqui, no caso, foi conversado com ele, se voltasse ao defeito, eu ia substituir a barra inteira. E é assim que eu vou fazer. Estou substituindo, só para comparar. Vou buscar uma barra original na Jeep, e vocês vão acompanhando passo a passo nesse desfecho aqui, pessoal. Aí, quando eu remover, eu mostro melhor, explico, mostra a folga. Ó, pessoal, aqui nós demos uma boa baixada no agregado, porque essa barra vai ter que sair por aqui. Ou você remove a agregada inteira. Mas, como tem uns parafusos aqui frontais, acabamos optando só por soltar embaixo e ali, ó. Está vendo? Então, eu vou tirar agora. E mesmo quando você for trocar essa bucha, pessoal, você tem que abrir essa algema aqui, ó. Você abre essa abraçadeira dela aqui por trás, depois você remancha de novo. Aí, você faz a substituição da bucha. Mas, como eu mencionei, já é a segunda bucha que nós instalamos. A melhor que tinha era a Sampell, também não aguentou, aguentou só seis meses. Então, vamos fazer a substituição da barra inteira. Então, estamos removendo aqui, dá um pouquinho de trabalho. Aqui tem que afastar um pouco o escapamento. Ó, como ele pega bastante terra. Então, pode ser que se você tem um uso mais moderado, talvez dê para fazer sem ter que substituir a barra inteira. Tenta pela primeira vez, pelo menos, colocar uma bucha Sampell. Não instala aqui de companhia, pessoal. Aqui nós abaixamos também. Então, estamos tentando agora só manobrar essa barra para ela sair aqui. E já volto a gravar com a barra no chão. Tiramos já com as bieletas, vai ser removida também as bieletas. As bieletas são novas, foram trocadas seis meses atrás. Estão sem folga nenhuma. Estão até bem rígidas ainda, ó. Bem rígidas ainda. Então, vamos substituir exclusivamente a barra. Ó, pessoal. Na hora que essa barra for sair, ela tem que estar com essa curvatura dela para baixo. Senão, ela pega no escapamento e não sai, pessoal. Mas, depois que você deixou essa curvatura para baixo, ela sai até relativamente fácil. Sempre dando uma baixadinha no agregado, como vocês viram aí. Agora, pessoal, vamos só removê-la ali. Estou com o braço só aqui, ó. Ó, nosso técnico falou. Abriu um pouquinho ali o agregado. Vou ter que pegar com as duas mãos mesmo, pessoal. Já volto a gravar. Ó, pessoal. Então, vai ser substituído essa peça inteira. Só lembrando que as bieletas da barra estabilizadora são novas. Mas, infelizmente, se quiser trabalhar com peça genuína, vai ter que trocar a peça inteira. E, nesse caso aqui, não tem outra escolha. Então, vamos já encomendar direto lá na Jeep. Já encomendamos, né? Na realidade, demorou quase 15 dias para chegar. Agora, ele só mandou levar a referência lá para eles comparar certinho, para não ter erro. E eles vão tirar nota para nós. Ó, pessoal. Aqui chegou a barra nova. É original. Ela veio pela Mopar. Hoje em dia, a Mopar, ela é Jeep. Ela faz parte, praticamente, do grupo Stellantis. Então, ela é Jeep, ela é Peugeot, ela é Citroën. Agora, chegou a barra novinha. Já vem com as buchas, como vocês viram aqui, ó. Já vem tudo certinho. Vou até tentar ver quem é o fabricante dessa bucha. Para ver se, de repente, numa próxima vez, eu consigo achar o próprio fabricante mesmo. Agora, vamos fazer a instalação, pessoal. Espero que esse defeito não aconteça mais. A primeira vez que foi trocada as buchas desse veículo, tinha 100 mil. E agora está com 113 mil. Em 13 mil quilômetros, já trocamos duas vezes a bucha. Aí, como eu mencionei no vídeo, agora eu vou fazer a instalação da barra completa. E observar, pessoal, se o defeito era as buchas, ou é a forma que o cliente conduz, o terreno que ele conduz, que não era para ser, porque é um veículo diesel 4x4, era para resistir. Mas, vou fazer a instalação, vocês vão acompanhando, vamos dar uma volta depois e aguardar. Vamos ver os próximos capítulos desse desfecho aqui. Ó, pessoal, achei o fabricante, ó. Não era de ser surpresa, é a própria Axios. Porém, se você entra lá no site da Axios mesmo, no catálogo eletrônico, não tem essas buchas. Então, eu vou ver se, eu não sei se ele tem algum direito autoral, que ele não pode vender por fora, somente com a barra completa. E vamos observar se no futuro vão começar a fornecer, né? Porque nós já vimos que kit companhia não presta. Sampell durou um pouquinho mais, mas durou só seis meses. E a Axios, a primeira vez que foi trocada essas buchas, o veículo, como eu mencionei, tinha 100 mil. Então, agora eu já sei, vou tirar umas fotos dessa bucha. Eu vi que ali tem uma numeração dela, vou guardar também, para uma possível, no futuro, alguma pesquisa. vamos fazer a instalação, pessoal. Olha, pessoal, a bucha é tão dura ali, pessoal, que eu não consigo nem fazer a volta dela, para ela entrar por cima da barra aqui. Então, eu vou remover esse terminal aqui. Eu vou usar uma ferramenta, pessoal, você vai ver que é maravilhosa a ferramenta aqui. Na realidade, ela é feita para pivô, mas ela serve tão bem para terminal que vocês vão acompanhar aí. Pelo menos, você não tem que ficar dando martelada, querendo ou não, destragando a condução do seu cliente. Então, eu vou desmontar isso aqui, para poder passar a barra por baixo, porque, olha lá, a bucha não faz a curva, já puxamos tudo, mas a bucha é bem dura mesmo, pessoal. Então, eu vou soltar e vou mostrar a ferramenta para vocês. Olha, pessoal, a bucha já instalada, a barra completa, como vocês viram, está tudo no padrão aqui. Já parafusamos tudo aqui por dentro, tudo. Agora, estamos finalizando o suporte do escapamento, teve que arrancar tudo. Aí, pessoal, vimos até mais uma novidade. Empresta a espátula aí para mim, Paulo. Nós vimos uma novidade aqui, nesse coxinho, esse coxinho está estourado. Já vamos aproveitar, ver se acha ele. Olha o coxinho. Eu percebi, está vendo? Esse molejo tão grande não tem. Então, nós já vamos atrás desse coxinho também, aproveitar que está com a mão na massa. Já resolvi esse problema também. O cliente não reclamou, mas eu andando, eu percebi que, além do barulho, ele voltou com o molejo também. E agora, identificamos que é o coxinho inferior. Vou fazer a desmontagem dele, mostrar para vocês aonde rompeu, não rompeu e vocês vão acompanhando. Olha, pessoal, a novidade que eu observei lá foi essa bucha estourada. Agora, a luta vai ser achar uma marca boa, achar um Axios. Na iminência do Axios, o mínimo que eu vou instalar aqui, ainda mais para esse cliente aqui nosso, vai ser um Sampel. Porque está uma dificuldade grande. A Sampel, o custo para um revendedor é bem mais barato e eles visam lucro, porque, de repente, numa Axios, que ele vai ter uma porcentagem menor, ele prefere comprar mais barato um Sampel e ter uma porcentagem maior. Então, está muito difícil achar Axios algumas peças, principalmente desses carros mais novos, carro mais premium. Mas, vamos tentar encontrar ele e já farei essa substituição também já para eliminar dois defeitos. Olha, pessoal, chegou o coxinho aqui para mim. Sinceridade, não gosto muito da Mobesane, pessoal, mas ninguém tinha outra marca. Aí, se fosse para pegar uma marca desconhecida, marca conhecida, Axios, Sampel e Mobesane, só chama Mobesane. O resto é umas marcas que eu nunca vi o nome, a maioria é chinesa. Aí, entre os ruins, é o melhorzinho. Então, vou pôr esse Mobesane mesmo e vamos aguardar para ver. Se estourar, eu vou fazer um review. Eu não tenho as boas, muitas boas referências da Mobesane com kit de batente, de amortecedor, aquele coxinho superior, não costuma aguentar muito tempo, pessoal. Eu só instalo aqui Axios, não tendo Axios, um Sampel. E no caso de coxinho, vamos instalar para ver. Ó, pessoal, dando uma volta no veículo. Infelizmente, acabei não dando uma volta antes, mas não tem erro, pessoal. Tem outros vídeos desses veículos aqui fazendo barulho na barra. É um barulho bem alto, bem alto mesmo. Também mostrei para vocês a folga que ficou na bucha lá. E essa bucha, por que algumas buchas dão mais barulho que outra? Porque algumas buchas, pessoal, é só borracha. Essa, ela tem uma alma de ferro em volta da borracha, então quando gasta a borracha, fica batendo a barra que é aço, na alma da bucha que é aço também. Então fica aquele barulho bem alto. Ó, sem barulho nenhum, acabou até um tranco. Isso que é bom, pessoal. Eu liguei para o cliente, falei para ele que eu percebi um tranco, já era uma novidade. Ele falou, cara, eu percebi também que tinha uma novidade. Além daquele barulho que eu já estava fazendo há um tempo, exatamente, o coxinho estava estourado. Fizemos a substituição, como vocês viram lá, o carro ficou ótimo, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi mais uma dica mesmo que esse veículo que nós trocamos duas vezes as buchas e não aguentou. Aí acabei colocando a barra porque a outra barra durou 100 mil, se essa aqui durar 100 mil está bom. Porque ele em mais 10 mil aí trocamos duas vezes as buchas, aí não dá também, né? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e acreditar, né? Conhecimento bom é conhecimento bom, compartilhado e dessa vida ninguém leva nada. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o like aqui do lado que o like é muito importante e um obrigado a todos. e aí Legenda Adriana Zanotto